Ligar na seleção é sempre um momento de alegria, né, e fiquei quatro anos sem poder representar em seleção de base. E era ruim, né, todo mundo do verão é que você vai fazer, ah, vou pra seleção, aí você, ah, não posso, né, é ruim. Pra mim é uma das coisas mais importantes que existem no mundo do basquete, né, representar o seu país em um pré-olímpico, que é no caso, uma olimpíada, um mundial, qualquer coisa que seja, é uma coisa mais importante pro jogador. Legenda por Sônia Ruberti